15 horas fazer essa solicitação, deputado Soler, e a gente prontamente atenta. Pelo tempo da liderança do PSL e o deputado Carlos Jordi. Semana retrasada, veio um fato novo aí, de um deputado conhecido da Câmara, não só conhecido da Câmara, conhecido do Brasil, conhecido também nos Estados Unidos, por ter seu retrospecto de estelionato. Luiz Miranda, que alguns dizem aqui que é bolsonarista, nunca foi. É aliado de conveniência, aliado de conveniência, nunca foi. Estava, há algum tempo, tentando se agarrar ao presidente, andou de moto na motocicleta com o presidente, recentemente, em Brasília, e, recentemente, quis fazer uma denúncia de que havia casos de corrupção na compra de vacinas por parte do Ministério da Saúde. E esse deputado, que, como eu disse, muito conhecido, inclusive já apareceu no Fantástico, disse que tinha alertado o presidente sobre isso e que o presidente falou que falaria com a Polícia Federal. Bom, depois começaram essas especulações de que o governo estaria envolvido nessa compra superfaturada de mil por cento da vacina Covaxin, que não foi comprada uma dose sequer. E, obviamente, que ele foi para a CPI, fez seu teatro, foi lá de colete à prova de bala, disse que estava salvando a República e tudo mais, bababá. Agora, vem um novo fato essa semana da AstraZeneca. A vacina AstraZeneca, um representante que diz, que vende, que faz essa intermediação da vacina no Brasil, da empresa Davat, Luiz Paulo Dominguete, disse que teria feito uma reunião com o representante do Ministério da Saúde e que ele havia solicitado um dólar por vacina, propina, para a venda da vacina para o governo brasileiro. E, obviamente, que também o tema foi muito explorado pela mídia sensacionalista. A Folha, inclusive, colocou governo pede propina, como se fosse aquilo, algo taxativo, como se fosse o governo Bolsonaro, e não, de repente, um casolado nem se sabe se realmente algo como aquilo aconteceu, porque não foi nem apurado, mas exploraram, a oposição explorou. E hoje, esse senhor, Luiz Paulo Dominguete, da Davat, que, inclusive, friso aqui, que a AstraZeneca diz que não tem intermediadores no Brasil, ele foi convocado à CPI. A CPI está acontecendo. A CPI está lá acontecendo agora no Senado. E aí, sabe o que aconteceu? Não sei se alguns dos senhores tiveram noção. A oposição talvez tenha já visto, mas, nesse momento, se cala, se cala. O que aconteceu? O Luiz Paulo Dominguete, esse que fez essa denúncia sobre um suposto crime de corrupção na venda de vacinas, colocou um áudio para todos ouvirem alto, bom som, do deputado Luiz Miranda, negociando a vacina, falando que tinha pressa, que o comprador dele tinha pressa, que ele já estava já angustiado, de saco cheio. E esse áudio é muito suspeito para não falar outra coisa. Para não falar outra coisa. Porque, olha só, a AstraZeneca informou em nota que não negocia com o mercado privado, não negocia com governos municipais nem governos estaduais, só negocia com governos federais. Ou seja, no Brasil, só negocia com o governo federal, com o executivo. Então, se Luiz Miranda estava negociando com alguém responsável da AstraZeneca, a quem ele estava representando para negociar? O governo federal? O Ministério da Saúde? Bom, o irmão dele trabalha lá, né? O irmão dele trabalha lá. É tudo muito suspeito. Isso é muito grave. Porque um deputado federal, em áudio, negocia, compra de vacinas, e ele não tem esse poder. A não ser que ele fosse o presidente da República ou alguém do Ministério da Saúde. Quem que ele estava representando, então, no Ministério da Saúde? Porque ele disse que o representante, que o comprador dele estava impaciente. Seria o irmão dele? Porque ele trabalha no Ministério da Saúde. Feito essa exposição do áudio, o que aconteceu? Renan Calheiros, o relator mais sujo do que Paulo de Galinheiro, e Omar de Lama ficaram empolvorosas. Ficaram revoltados com esse novo elemento trazido pelo senhor Paulo Dominguete, Luiz Paulo Dominguete. Porque eles achavam que ele ia para lá para fazer o teatro deles. Para poder atacar o governo Bolsonaro. Para tentar incriminar o governo Bolsonaro. E o que foi feito ali foi uma revelação de um fato novo, que demonstra relação espúria de um deputado que acusa o governo sobre um suposto caso de corrupção na compra de vacinas. E aí, imediatamente, mandaram recolher o celular do senhor Luiz Paulo Dominguete. Isso é grave. Gravíssimo. Porque, diante desse fato novo, incomodados, quiseram agora pegar o celular dele para ver se conseguem algum elemento para incriminar o presidente. Mas, se a CPI fosse séria, se esse circo fosse sério, o que eles deveriam fazer? Então, recolha o celular também do deputado Luiz Miranda. Vamos fazer a comparação. Vamos casar a CPI para investigar. A CPI não é para fazer palco, teatro político, como vem sendo feita por esses senadores que estão envergonhando a nação. Utilizam um duplo padrão para poder estar atacando o presidente. Recentemente, Wilson Witzel, o ex-governador do Rio, foi para lá e Renan Calheiros fez dobradinha com ele para atacar Flávio Bolsonaro. Perguntando de algo que não tinha relação alguma, pertinência temática alguma com relação à pandemia. Nada. Perguntando o que ele se referia quando disse que o senador deveria estar preso. E aí, senador Depevat, Randolfe, ficou, não, ele pode fazer as suas perguntas e todos os demais falando que aquilo não guardava pertinência com o tema da CPI, que é sobre pandemia. Mas esse duplo padrão, nós já estamos vendo há muito tempo. Aquilo não é sério. O relator já tem o seu relatório pronto, já tem o seu parecer para querer condenar o presidente, para poder acusar falsamente o presidente. E o que ocorreu hoje é mais uma demonstração desse duplo padrão. Tem que pegar o celular também do deputado Luiz Miranda. E, caso comprovado, todos os ilícitos que demonstram indícios, ele deve ser caçado. Deve ser caçado por essa casa, porque já temos já precedentes do caso Eduardo Cunha. Quem mente em CPI, tem que ser caçado. Obrigado. Obrigado.